Opa, e aí galera, tudo bom? Som, vocês estão me ouvindo, se vocês estão me ouvindo, quem tá online aí, se está me ouvindo, se está me vendo bem, manda uma mensagem, eu vou dar aquela curtida, Rafa, tudo certo, boa tarde, dá aquela curtida, manda aquela mensagem e a gente continua aqui. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a nossa matéria de hoje, né? Ela tá no meu celular, é que eu faço, eu abro ela aqui, ela automaticamente mostra pra mim que abriu aqui, aí eu copio ela aqui e eu vou colocar ela aqui, tá bom? Gente, a matéria de hoje é essa aqui que eu acabei de colocar nos comentários, tá? Então, fiquem atentos aí, fiquem fiquem de olho pra gente falar, a gente vai falar sobre ela, tá? Deixa eu entrar mais uma galerinha aqui, vamos só fazer o seguinte, eu vou pegar esse link aqui, vou jogar ele aqui, enquanto isso, vamos dar aquela interagida, eu preciso saber se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo, caso contrário, eu preciso arrumar aqui o microfone e tudo mais, beleza? Deixa eu avisar a galera do Instagram e aí já logo a gente dá início a nosso bate-papo, né? A nossa conversa de todas as quintas-feiras, Notícia do Cão, às 15 horas. Avisar o Instagram aqui. Beleza, a Daiane falou que tá ouvindo, a Magda falou que tá tudo ok, é... Silk, Silk falou que tá tudo ok, é isso mesmo? É... Silk? Ouvindo bem e vendo bem. Beleza. É... Tamo junto, galera. Muito obrigado aí pelo feedback de vocês, isso ajuda bastante aqui a gente melhorar. Eu só ainda não estou muito feliz com a minha luz. Ela tá estourando aqui, mas beleza, não tem crise não. Na próxima a gente dá aquela ajeitada sem problemas. Bom, é... O que aconteceu foi o seguinte, essa semana... Vamos lá. Pra quem não sabe, todas as quintas-feiras, às 15 horas, vem acontecendo. Essa é a sexta-quinta-feira, tá? Vem acontecendo isso aqui que a gente vem chamando de Notícia do Cão. O que é isso? Da onde surgiu isso? A minha interação com seguidores maior de todas, a minha maior interação com seguidores é pelo Instagram. E aí me mandaram uma mensagem falando, pedindo pra eu comentar sobre uma notícia que havia acontecido há alguns dias ou há dias atrás. E aí eu falei, bom, isso me deu uma ideia, vamos gerar um conteúdo aqui pros alunos. Às vezes algumas pessoas querem saber disso, não só você. E eu resolvi criar o Notícia do Cão todas as quintas-feiras, às 15 horas. Essa é a nossa sexta-quinta-feira seguida, né? Opa, mentira. Tivemos que pular uma sexta aí, porque onde eu estava não tinha internet, então não deu pra fazer o ao vivo. Mas essa é a nossa sexta-quinta-feira com esse conteúdo aqui. Um conteúdo sempre diferente pra vocês. Além, falando em conteúdo, todos os dias, às 9 horas da noite, tem em todas as minhas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, pílulas com pequenas dicas, pequenas, com cortes de alguma palestra, alguma interação com algumas pessoas, alguma aula com os alunos do Manual do Cão Ideal. E eu faço pequenos cortes e eu passo pra vocês aqui com algumas dicas todos os dias, às 9 horas da noite. Às terças-feiras, lembrando, podcast, pra quem não ouviu o podcast dessa terça-feira agora, uma das coisas que vocês me pedem bastante, que é como eu comecei a correr com a Scully, tá? Então, eu postei, eu fiz um podcast especial, exclusivo lá, com esse conteúdo, não foi gravado, não tem vídeo, então o podcast é um conteúdo diferenciado pra vocês que me seguem aí, tá bom? Além disso, também, pros interessados, a semana do comportamento canino tá rolando, tá? Ela tá acontecendo essa semana, e se você quiser fazer parte e aprender também mais um conteúdo aí, um conteúdo diferente pra vocês, três aulas ao vivo, desculpa, três aulas online e gratuitas comigo, você vai clicar aqui nesse link que eu te mandei, vai colocar o seu e-mail e você vai poder participar dela. Lembrando, as aulas ficam disponíveis do dia 1, ficaram disponíveis do dia 1, hoje já é dia 4 e elas se encerram no dia 7. Então, se você que tá aqui me vendo e não tá participando da semana do comportamento canino, entra aqui e se inscreve. Amanhã eu libero a terceira aula da semana do comportamento canino, não perde a oportunidade, beleza? Então, vamos lá, seis minutos de live aqui, já deu pra quem tinha que entrar e quem não entrou vai perder o começo. Então, se vocês ainda não abriram a reportagem de vocês, ela tá aqui em cima também, se tiver algum aluno aqui do Manual do Cão Ideal, já sabe o que fazer, a nossa hashtag, Impacto MCI, tá? Outra coisa, coisa que falou isso aqui. Bom, vamos lá, eu vou abrir a minha matéria aqui e a gente vai falar sobre ela, por quê? Eu não sei se vocês, pra quem me segue aí no Instagram, ontem, nos stories eu tava passeando com a Scully, né? E aí nos stories eu contei que quando eu tive o... há poucos dias atrás eu tive um problema no joelho e eu tive que ficar uns dias sem sair, sem passear com a Scully, porque eu tava com esse problema no joelho. Ainda tô, na verdade, bem provável que eu tenha que operar, né? A gente tá fazendo, estudando aí. Mas, o que aconteceu foi o seguinte, eu tive muitos problemas ligados à dor de cabeça durante esses, mais ou menos, uns 15 dias aí, que eu tava sem praticar atividade física. E aí eu falei isso no meu Instagram e aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa de Minas, um seguidor de Minas, né? Carla, 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 Carla Maria, Carla Marina, um negócio assim. E ela me mandou essa mensagem, ó Rafa, eu acho que essa, que essa, essa notícia tem um pouco a ver do que você tá falando em gasto de energia. Então, a importância do gasto de energia, o que que eu, o que que eu passei ontem foi o seguinte, que devido ao meu, ao meu, ao pouco gasto de energia, a minha falta de gasto de energia, os hormônios que eu vinha produzindo, eles estavam, provavelmente, a produção maior de cortisol do que adrenalina, dopamina, serotonina, que são os hormônios que a gente tem quando a gente efetua um gasto de energia efetivo, né? Que a gente consegue ter. E aí eu falei que isso também acontece com os cães, só que a gente demonstra, os cães demonstram de formas diferentes. Eu, entre aspas, tava tomando remédio todos os dias por causa da dor de cabeça e os cães, a gente não consegue, eles não conseguem falar que eles estão com dor de cabeça. Então, isso pode, eles podem demonstrar essa dor de cabeça deles, que eles estão tendo pela falta de gasto de energia efetivo, por um bom passeio, por uma falta de treino, por uma falta de prática de esporte, eles podem demonstrar isso com processos de agressividade, com com comportamentos diferentes, né? Eles acabam tendo comportamentos diferentes com pessoas de dentro ou com pessoas de fora, com tudo isso, acaba ligado a uma falta de gasto de energia efetivo. Então, por isso que vocês precisam ficar sempre, sempre, sempre bem atentos a isso. Se não deu um gasto de energia, se mudou uma rotina, o ideal é que vocês tenham uma rotina de gasto de energia efetivo. Se mudou essa rotina, Rafa, não tô tendo gasto de energia, não tô tendo, não estou dando gasto de energia efetivo pro meu cachorro. E automaticamente, esse gasto de energia efetivo que você não está dando pro seu cachorro, ele, o seu cachorro teve mudanças comportamentais, você precisa rever o que aconteceu aí. Por que que você não tá dando esse gasto de energia? E, muito provável, a falta desse gasto de energia é o que vem gerando os comportamentos inadequados do seu cachorro. Óbvio que existem várias outras coisas que podem acontecer, mas logo de cara a gente pode falar sobre isso. E até também, né, colocar aqui pra vocês que a grande maioria dos problemas que vem acontecendo, já postei uma dica esses dias sobre isso lá, uma pílula, né, sobre isso, a grande maioria dos problemas que vem acontecendo, eles estão ligados, sim, a falta de gasto de energia, tá? Se você não vem dando um gasto de energia efetivo pro seu cão, muito provável ele vem destruindo sua casa, ele vem latindo em excessividade, ele vem pulando em excesso e assim sucessivamente. Aí, o primeiro aluno aí, júnior, tamo junto, beleza? Então, vamos lá, espero que todos estejam com a matéria aberta aí, ou se não estiver, não tem problema, eu vou lendo aqui e eu vou falando pra vocês. Mais uma vez, áudio ok, dá uma curtida aí, galera, áudio ok e vídeo ok, se estiver, se estiver daquela curtida, só pra eu saber e me comunicar com vocês que tá tudo certo. Então, acabei de abrir a matéria aqui, e aí a matéria é o seguinte, é uma matéria de Minas, né, quem me mandou foi uma pessoa de Minas, e é uma matéria de Minas aqui, né, então vamos lá. A matéria é da Globo.com, do G1, né, na verdade não é nem da Globo.com, é do G1, e ela fala assim, a prática de exercícios físico ajuda pets e donos a ter uma vida saudável, concordo 100% plenamente, tá? Atividades podem estimular o treinamento entre dono e animal. Eu vou trocar aqui, sempre que falar animal, por cão, beleza, galera? Porque o nosso foco aqui é cachorro. Se eles falarem alguma coisa aqui que não tem muito a ver, aí a gente volta, eu volto, leio de novo e adiciono o nome animal ou pet, beleza? Então, atividades podem estimular o entretenimento entre dono e o seu cão, além do bem-estar físico, mental e benefícios para as articulações, músculos, ósseos e sistema digestivo. Ó, então, além do processo que a gente vinha falando, que eu falei que era o processo de, como chama? O processo de hormônios, né, da produção de hormônios, ele fala aqui que a atividade, além do bem-estar físico, mental, ele fala que gera benefícios às articulações, aos músculos, os ossos, né, e o sistema digestivo. Então, o gasto de energia, ele é extremamente importante. Foi uma matéria feita pelo Jean Marlon, tá, de Grande Minas. Matéria foi ao ar no dia 14 do 8 de 2018, é uma matéria de mais ou menos um ano atrás, tá? Ela foi atualizada há 10 horas, acho que o pessoal viu lá. Aí, embaixo da foto aqui, ó, tem um cachorro pulando, pegando um frisbee, parece ser um border collie, tá, pela estrutura de corpo, tá meio esticadão assim, mas parece ser um border collie, né. Embaixo da foto ela tem escrito assim, a falta de exercício pode gerar estresse, obesidade, eu vou falar aqui nos cães, ok? Bom, assim como os humanos, os animais precisam se exercitar quase todos os dias, concordo com você. Por isso, é necessário que os donos tenham a ciência e a importância de colocá-los para movimentar, mas sempre seguindo algumas dicas. Então, gente, logo de cara ele já dá uma baita dura aqui em todo mundo. Ele fala assim, que assim como nós, que a gente precisa sair de casa, ter gasto de energia, praticar algum esporte para a nossa vida, os animais, na verdade eu posso colocar aqui, os cães também precisam. E para isso é necessário que a gente tenha ciência da importância, né, então a gente tem que saber a importância, então é por isso que eu tô batendo nessa tecla aqui, saber dessa importância e sempre saber de algumas dicas. Tá, vamos lá. Com a vida agitada, muitas pessoas, muitos esquecem de dar uma rotina saudável para o seu cão saírem da inércia, para os seus cães saírem da inércia. Então, quando ele fala isso, com o dia a dia, eu sei que é complicado aí para quem trabalha, pô, trabalha de manhã, se tu faz a faculdade à noite, gente, a gente precisa encontrar algum momento para o nosso corpo, tanto para o nosso corpo, né, assim como para nós, humanos, como ele fala aqui, tanto para o nosso corpo quanto para o corpo do nosso cão. Eu conheço, pô, pelo fato de estar aqui, de trabalhar com isso, de viver isso aqui intensamente todos os dias, eu conheço diversas pessoas e até muitos alunos, antes de entrar para o manual do cão ideal, que não tinham a rotina de treino, acabam seguindo o passo a passo e seguindo aí a receita, né, do manual do cão ideal e acabam entrando com uma rotina de treino. E essa rotina de treino nos cães e de passeio e de gasto de energia e tudo mais, acaba gerando tanto ao dono uma melhora na qualidade de vida quanto ao cão, tá? Então eu tenho relatos muito legais de gente que falava assim, Rafa, eu nunca passei com o meu cachorro e depois que eu entrei para o manual do cão ideal, seguindo as dicas de passeio e tal, etc, hoje eu consigo dormir melhor, o meu cachorro tem um gasto de energia efetivo e a minha comunicação com ele melhorou muito. Então quando a gente fala nesse tipo de comunicação, minha comunicação com o cachorro melhorou, isso tá ligado sim ao hormônio que a gente produz enquanto a gente caminha, enquanto a gente tem interações com os nossos cães. Então a produção da ocitocina aumenta bastante, tá? Então vamos lá, continuando aqui. A falta no gasto de energia pode gerar problemas comportamentais como agitação, agressividade e até frustração, como eu havia falado anteriormente, tá? Ele tá corroborando aqui comigo. Pois eles ficam muito tempo sozinhos e sem muito o que fazer. Quando a gente entra nisso aqui, quando a gente entra nisso aqui, ficam muito tempo sozinho e sem muito o que fazer, é nessa hora que a gente precisa dar um gasto de energia efetivo antes. E nesses momentos de ficar muito tempo sozinho e sem muito o que fazer, a gente precisa dar algo para o nosso cão. É aqui que entra o enriquecimento ambiental, beleza galera? Quando os donos não estão presentes, podem ficar parados e acabar dormindo, tá? Salvos se tiverem um amigo. Muito cuidado com isso, gente. Eu já postei aqui diversas vezes vídeos falando sobre isso, porque as pessoas pensam nessa situação, tipo, o cara que tem uma matéria dessa, fala assim, bom, eu não tenho, eu não consigo dar um gasto de energia efetivo para o meu cachorro, devido ao meu ritmo de vida, então o que que eu vou fazer? Eu vou adquirir outro cachorro, vou adotar, eu vou comprar outro cachorro para fazer companhia para o meu cachorro. Nesse, quando você coloca um outro cachorro dentro da sua casa, você tem que estar ciente que, se você já tem um cachorro, entre aspas, que eu posso chamar de um cachorro problema, que vem destruindo, que vem causando, que vem latindo demais, pulando demais, tendo comportamentos inadequados, muito provavelmente você vai ter também um segundo cachorro que vai ter todo, vai dar todo esse problema. Um cachorro e acaba se espelhando com o outro. É um processo de osmose. Um cachorro faz com que o outro tenha o mesmo comportamento, tá? E naturalmente, geralmente, é muito, muito, muito difícil quando isso acontece para o lado bom. Ah, eu tenho um cachorro destruidor e eu vou pegar um outro cachorro para fazer companhia. E esse cachorro que nunca destruiu, ele vai espelhar o meu cachorro. Gente, a maioria dos espelhos que eu conheço de casa com casas com dois cães, até por experiência tanto do manual do Cão Ideal quanto da experiência que eu tenho de rua, né, de atendimentos, é o seguinte, o cachorro espelho é sempre o pior cachorro. Quando eu falo pior cachorro, não é que eu tô querendo dizer, é o cachorro que tem os comportamentos piores, tá? Então, o cachorro espelha ao outro que tem os piores comportamentos, tá? Vamos lá, perdi aqui. A frustração, vamos lá, de novo. A falta do gasto de energia pode gerar problemas comportamentais, como agitação, agressividade, até frustração, pois eles ficam muito tempo sozinhos e sem ter, e sem muito ter o que fazer. Quando os donos não estão presentes, podem ficar parados ou acabar dormindo. E aqui eu posso até aumentar, ou acabar destruindo, né? Salvo se tiverem um amigo. Muito cuidado aí nesse negócio de ter amigo ou coisas do tipo. Aí, vamos lá, próximo parágrafo. As raças dos cães são as mais variadas, mas muitas delas apresentam limites. As de pequena estrutura não conseguem fazer muitas atividades. Ah, isso aqui é importante. Gente, a gente precisa ficar sempre muito ligado ao corpo do nosso cachorro. Então, patas curtas, focinho achatado. Eu falei sobre isso no podcast, no último podcast, de terça-feira às 10 horas da manhã. Patas curtas, focinho achatado. Isso dificulta um cão que, sei lá, você consegue sair pra correr com ele, tá? Agora, patas longas, focinho comprido. Isso melhora aí se você quer correr com o seu cachorro. Então, muito cuidado aí com isso. Outra coisa, muito cuidado, cães sobrepeso. Não façam com cães sobrepeso uma coisa que você pode passar do ponto. Às vezes, uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça é o seguinte. Nós estamos condicionados a correr, a praticar esporte, a andar de bicicleta. O nosso cachorro ainda não. Então, você precisa evoluir gradativamente tudo isso no seu cachorro. Então, a gente vai evoluir aos pouquinhos esse novo exercício. Correr, andar de bicicleta, praticar um novo esporte. É sempre evoluindo aos pouquinhos. Beleza? E aí, vamos lá. As outras têm problemas para controlar a temperatura do corpo, como conta o adestrador Arthur Woman. Corridas e caminhadas são ótimas opções. Até uma brincadeira de jogar bolinha e o cão trazer. Aqui, o mais recomendo é a natação. Isso aqui é o que o adestrador Arthur Woman, é o nome dele, ele fala que as corridas e as caminhadas são ótimas opções para gasto de energia e para interação, né? Para atividade física com o cão. Brincadeiras de jogar bolinha? Claro, toda brincadeira que gera um esporte é muito legal. E aí, o jogar bolinha, ele entra num processo de caça, né? Isso é legal também. É uma coisa natural dos animais, natural do cão, do canídeo, né? E ele diz aqui, a que ele mais recomenda é a natação. O gasto, a atividade física que ele mais recomenda para o cão é a natação. Gente, vamos lá. Eu gosto e eu também recomendo, também acho que é um baita esporte você botar o seu cachorro para nadar. Mas eu sou da ciência, que, da ciência não, eu sou do, do, da, eu tenho a visão de que eu quero participar. E não, e, pô, se você colocar o seu cachorro para nadar, se você morar numa casa que tem piscina, legal pra caramba, você colocar seu cachorro para nadar e você entrar junto e você fazer essa interação. Agora, geralmente, o que vem acontecendo é o seguinte, esse cachorro é levado para um espaço onde tem uma piscina e aí ele fica lá na natação, fazendo essa natação durante uma hora, 40 minutos, não sei, aí depende de cada rotina, de cada cachorro, mas sem interação, desculpa, mas sem interação nenhuma com o dono. Quem está interagindo com o cão naquele momento é um monitor, ou é um alguém que trabalha na creche, ou qualquer coisa do tipo. Então, não é uma coisa que eu acho super legal, super válido, mas eu não faria com a Scully, tipo assim, já levei ela para fazer natação? Já levei ela no daycare de uma amiga, da Tati, chama Dog Adventure, e eu pedi para a Tati, né, por eu ter essa proximidade aí bem grande com a Tati, falei, trabalhar com cães, foi num horário que não tinha nenhum outro cachorro, falei, Tati, queria eu entrar na piscina com ela. E a Tati liberou e eu fiz. Eu não sei aí como é que funcionam os outros lugares, e até mesmo lá na Dog Adventure, se você pode entrar na piscina ou não, mas eu fiz isso. E eu viro e mexo no sítio, tento colocar ela e fazer essa brincadeira aí, tá? Então, eu gosto de interações, de eu interagir. Aí ele fala aqui, o cachorro ganha muito condicionamento e não prejudica as articulações, isso é bem legal mesmo, pois não tem impacto. Mas aí a gente precisa lembrar que o impacto é natural, todo cachorro vai ter um impacto, ao caminhar ele tá tendo impacto, ao subir e descer escadas ele tá tendo impacto, ao subir e descer elevado, o sofá ele tem impacto. Então, quanto mais ele estiver, quanto mais ele fizer o fortalecimento muscular, menos problemas ele vai ter em relação às articulações, porque quando você tá forte, você não tem tanto problema articular. E aí a gente pode trazer isso até pra uma, até pra uma coisa humana. Pra vocês que me acompanham, eu, de janeiro até mais ou menos o mês passado, eu tive uma perda de mais ou menos uns 7 quilos, né? Sei lá, eu vou perder e comecei a perder. Eu tava pesando 77, 78, 77 e pouco, e eu cheguei quase a 69,9. E hoje, e aí aconteceu esse problema comigo do joelho. E hoje eu consigo entender que quando eu perdi esse peso, eu também perdi massa magra, eu também perdi músculo, também perdi força. E eu tenho certeza que foi por causa disso que eu tive essa nova lesão no meu joelho, tá? Então, só colocando aqui uma coisa que aconteceu comigo pra vocês e pra gente explicar. É legal, dentro do Manual do Cão Ideal, tem uma aula especial com o Fernando, fisioterapeuta de Chicago, o cara é um dos especialistas na fisioterapia canina nos Estados Unidos, tá? E ele dá uma aula pra gente lá no Manual do Cão Ideal. Bom, eu vou sempre no limite do cão. Isso aqui é uma outra coisa que o cara, que o adestrador fala. Ele vai sempre no limite do cão. Cada cachorro tem o seu limite. Algumas raças, como pugs, bulldogs, por exemplo, não caminham tanto quanto border collie ou até mesmo um labrador. São raças que têm dificuldades para respirar e um curto fôlego. Tem que ter cuidado, tem que tomar cuidado, tá? Conta o adestrador. Gente, diferente do que ele tá falando aqui, eu nunca vou no limite do cão. Nunca. Nunca. O limite gera estresse. O estresse associado a cortisol. O estresse, se o cão vai pro limite, vamos supor, você faz um passeio ao qual o cão chega e ele morre, entre aspas, né? Ele tá extremamente cansado, aquele passeio não foi agradável. Ele tem que chegar e ele tem que tá cansado, mas feliz. Não cansado e morto. Cansado, mas feliz. Isso é a forma minha de trabalhar. Eu tenho isso na cabeça ligado muito à produção de hormônios, né? A produção de hormônios, eu acho que é uma coisa extremamente importante pra gente entender o porquê os comportamentos dos nossos cães acontecem. Então, eu nunca vou até o estresse, eu nunca vou até a fadiga, eu nunca vou até o limite do meu cachorro. Eu sempre paro antes, tá bom? Então, vamos supor, se eu tô correndo cinco quilômetros com a escane e ela tá chegando no limite, eu paro e eu não corro mais. Eu quero chegar no quilômetro dez. Eu corro cinco quilômetros, no quilômetro, no quinto quilômetro eu paro de correr, ando mais cem metros e volto pra casa. E assim sucessivamente. Eu falei muito sobre isso no podcast da última semana, no podcast de terça-feira. Se vocês ainda não assistiram, vá lá e assistam. Vá lá e ouçam o podcast, tá? Beleza. Aí ele fala sobre isso, cada cachorro tem o seu limite e tal, não sei o quê. A ideia da atividade é fazer com que eles se divirtam de forma prazerosa. Agora sim, isso eu acho super legal. O passeio recreativo, por exemplo, é uma das alternativas que podem ser feitas com os cães. É importante levá-los diariamente, aqui também concordo, sendo mais de uma vez ao dia para estimular o entretenimento entre o dono e o animal. Além de criar bem-estar físico, mental e benefícios para os músculos, ósseos e sistema digestivo. Gente, esse negócio de ter que passear com o cachorro mais de uma vez por dia, eu não concordo, tá? Eu acho que se a gente tem a opção aí, até porque o mundo hoje não é mais o mundo como é de antigamente, nem mais o mundo como é o mundo nosso, o mundo europeu, né? Que o pessoal tem umas atividades diferentes. Mas eu acredito que se a gente fizer um bom passeio, e quando eu digo um bom passeio, é um passeio efetivo aí, com um bom gasto de energia, a gente não precisa passear duas vezes. A gente pode fazer o seguinte, se você tem a opção de fazer um bom passeio, você pode sim levar o seu cão para fazer as necessidades na rua, tipo fazer um xixi, fazer um cocô e voltar para casa, que seria o segundo passeio. Se você tem a opção de dar dois passeios, pensa em focar o gasto de energia em um bom passeio, e o segundo passeio, o segundo gasto de energia, vai ser um gasto de energia muito menor, vai ser só uma saída para fazer um xixi e um cocô. Beleza? Vamos voltar aqui na matéria. Se ele estiver acima do peso, não explore os limites. Isso aqui é o que o cara está falando. Ao meu ver, não explore os limites nunca, tá? Já falei sobre isso. Com o decorrer dos dias, ele mesmo se tornará cada vez mais rápido. Outra dica importante é levar o cão ou gato para realizar um check-up antes de iniciar práticas de exercício. Sem dúvida, isso aqui é bem verdade mesmo, tá? O veterinário Giovanni alerta para alguns detalhes. Filhotes só devem sair para passear após completarem o protocolo de vacinação para prevenção de uma grande quantidade de doenças infectosas que podem levar à morte. Gente, não saia com o seu filhote antes do ciclo vacinal completo. Ponto. Não saia. A não ser que você vá em locais onde vocês sabem que todos os cães são vacinados. Tipo assim, Rafa, eu vou na sua casa. Cara, na minha casa todos os meus cães são vacinados, pode trazer ele aqui. Agora, nunca na rua. Não saiam na rua, tá? A gente não tem controle sobre o que tem na rua, os tipos de bactérias ou de coisas que podem infectar nossos cães, tá? Outra dica é levar em alguns lugares mais abertos, onde ele terá o contato com outros animais e ter outras companhias. Lugares onde há muita grama, há árvores. O cão precisa farejar. Ao contrário do que dizem sobre o cão cheirar tudo na rua, tudo na rua, pode deixar, é uma atividade para a cabeça dele. Identificar e cheirar é uma maneira dele se comunicar, completa o adestrador. Gente, existe duas, existe uma grande diferença nessas duas coisas aí. Quando você vai passear, e até, eu já falei, eu falo muito sobre isso, você dá um início de exploração, você deixa o seu cachorro explorar, deixa ele fazer xixi, cocô, tal, não sei o que, não sei o que lá, cheirou, tal, não sei o que, aí é passeio. Quando você vai soltar o seu cachorro, você não vai passear com ele, você vai num parcão, alguma coisa do tipo aí, e eu já tenho diversos vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. Quando você vai soltar o seu cachorro, aí não tem problema nenhum ele fazer o que ele quiser, tá? Mas entendo, quando vocês estiverem na guia, o cachorro tem que estar passeando, beleza? Olha o telefone aí. Vocês acham que tudo está sob controle? Ó, nunca tudo está sob o nosso controle, nunca. Gente, na minha casa, nem sei pra que tem telefone, a gente nem atende. Tá lá tocando, faz mal não. Vamos lá, vamos continuar aqui, mas cuidado. Os horários para a prática são importantes para evitar que o animal não fique desidratado. O dono precisa ter em mãos água o tempo todo e dar ao pet doses com regularidade. atenção. Atenção redobrada quanto ao esforço exaustivo. Ó lá, ó. Lá em cima falaram para dar gasto de energia efetivo e exaustivo. Aqui embaixo estão falando para não. Controversa na própria matéria. Isso pode causar problema na coluna e até infarto. Gente, se você falou com o seu veterinário antes, que foi o que ele falou aqui em cima, ó. Se você falou com o seu veterinário antes e ele te liberou, isso não tem o porquê, tá? Mesmo com lugares com pouca movimentação, a orientação é usar coleira para manter a segurança. Vamos lá, um parágrafo bem complexo. Primeiro, eu não sou a favor de precisar ter em mãos água o tempo todo. Não sou nada a favor. Se você vai sair para praticar um esporte de meia hora, de 40 minutos, de 20 minutos, depende aí da intensidade, você apresenta a água no começo e você apresenta a água no final. Se você vai começar a correr com o seu cachorro e ele vê uma poça d'água e você a todo momento já falou que você vai dar água sempre que ele pedir, você não vai conseguir condicionar o seu cachorro a correr. Isso é muito importante te falar. Então, não adianta você ter água 24 horas. Você não pode dar água, você ter água a todo momento do passeio. Se você para toda hora para dar água para o seu cachorro, ele não vai se condicionar a fazer um bom passeio. Ele vai ficar toda hora pedindo água para você. E isso não é interessante se você quer fazer um condicionamento do seu cachorro, tá? Então, a água, diferente do que acontece com a gente, olha como as coisas são, a gente tem que sempre trazer para a gente, levar para o cachorro para entender o comportamento. O cachorro em ambiente natural, e aí entra muita etologia, tá? Estudo do comportamento do animal no seu ambiente. Ele não tem água disponível 24 horas, assim como ele tem dentro da nossa casa. Então, o cachorro, ele entra em processo de deslocamento e caça, mas ele não tem água a todo momento. Então, se ele tá saindo de um ponto e indo até outro ponto, ele não tem água naquele exato momento. Naquela transição de um lado para o outro, né? Então, não faz nenhum sentido você andar com água sempre. Assim como nós, a gente não tem água disponível a todo momento. Ou a gente tem que parar em algum lugar para comprar, ou a gente tem que andar com uma garrafinha, ou assim sucessivamente. Diferente do que acontece com o cão na nossa casa. A água fica disponível para ele todo o tempo. E quando ele vai praticar um esporte, o ideal é que ele esteja hidratado, sim, para que ele consiga ficar esse tempo sem a ingestão de água, e depois que ele, entre aspas, fez o esporte, você oferece a água, que seria na volta para a sua casa. Ou então, quando você chega no carro, ou se você vai de carro até um local, assim sucessivamente. Então, é bem complexo. Falam uma coisa e depois falam outra. Aí fala aqui, a tensão redobrada contra o esforço exaustivo. Aqui, no começo da matéria, a pessoa falou que o importante é levá-los diariamente, mas sem o estímulo ardão. Onde ele falou aqui? Pequena estrutura, consegue fazer atividades ou tem problemas para controlar a temperatura do corpo? Corridas e caminhadas são ótimas opções, é brincadeira. Tá. O que mais eu recomendo é a natação, o cachorro ganha muito condicionamento e não prejudica as articulações, ok? Eu vou sempre no limite do cão. Aqui em cima, o adestrador falou que vai sempre no limite do cão. Tá. Aí depois, nesse parágrafo aqui, de muito cuidado, eu acredito que seja o repórter que tenha escrito essa parte aqui, ele escreveu assim, a tensão redobrada quanto ao esforço. Pô, o adestrador acabou de falar pra você ir no limite do cachorro? Então, gente, eu nunca vou no limite do cachorro por causa disso aqui. Tem que tomar muito cuidado sempre, tá? E por causa da produção de hormônios, a qual eu já falei já, tá? Aí, depois ele fala de novo aqui, ó, isso pode causar problema na coluna e até infarto. Gente, um parágrafo acima, ele fala pra você, antes de você sair pra rua com o seu cachorro, você tem que passar por um médico veterinário pra que ele faça os exames pra ver se tá tudo certo no seu cachorro. Aí, a única coisa que eu concordo desse, concordo aqui sobre essa parte do, de passar no veterinário, a tensão redobrada quanto ao esforço exaustivo. Esse esforço exaustivo nunca, isso vai gerar cortisol no cachorro, tá? O dono precisa ter em mãos água todo o tempo, também não concordo. O que eu concordo aqui é o seguinte, mesmo com lugares com pouca movimentação, a orientação é usar coleira sempre. O seu cachorro sempre tem que estar de coleira. Sempre, 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 sempre. A não ser que você esteja em um ambiente fechado, controlado, e aí você consegue liberar ele. Animais que já estão mais velhos ou doentes ainda podem participar, ainda podem praticar exercícios como brincadeiras sem tanta, brincadeiras sem tanta energia. Jogos que façam pensar como esconder objetos ou realizar alguns comandos. Sempre com um certo cuidado, você pode dar atividade ao cão até o seu último ano de vida, que você nunca vai saber, né? Qual é o último ano de vida. Aí o Arthur fala aqui de novo, meu cachorro faleceu com 15 anos, mas uma semana antes disso ele ainda... Uma semana antes disso, ainda levava ele até a esquina caminhando, afirma Arthur. Bom, a maioria dos gastos, dos gastos, dos gatos, não gostam de passear e tendem a ser mais preguiçosos. No entanto, o veterinário ressalta... Gente, falou de gato, não é a nossa parte, então não vou nem ler, tá? Como eles têm um estilo de vida particular, não vou nem ler, tá? Dicas de atividade. Esconder a alimentação, espalhe pela casa alimentos que o animal goste mais de comer, colocando em lugares mais acessíveis e depois dificulte a diversão. Dica boa de enriquecimento ambiental. Pista de obstáculos. Nesse caso, pode ser usado um objeto que há no lar que podem ajudar nos bloqueios, como cadeiras, puffs, almofadas e objetos... O objeto é... Desculpa, gente. O objetivo é fazer com que o animal pule, desça, suba e corra. O alimento é um importante aliado para a realização dessa atividade. Adestramento. Use sempre o tempo disponível para adestrar seu pet. Isso ajudará a entreter a família e, por sua vez, oferecer mais motivações físicas e mentais para o seu animal. Concordo também aqui. Então, essas dicas de atividades aqui, a gente pode usar todas, tá? Todas elas são muito boas. E a gente pode usar todas. Agora chegou a nossa hora. Na verdade, a hora que eu abro para todos vocês para a gente entrar naquela discussão saudável. E eu vou começar a ler aqui agora os comentários que vocês fizeram aqui durante a matéria que eu acabei de ler. Beleza? Vamos lá. O Thiago escreveu assim. Thiago Silva. E aí, Thiagão, beleza? Minha Rottweiler terá que ficar um mês em casa sem passear. Ela está em tratamento da doença do carrapato. Como diminuir a ansiedade dela? Thiagão, eu acredito que você pode usar aí bastante de uma brincadeira que a gente faz, que é o enriquecimento ambiental, estimulações cognitivas, e sem dúvida a introdução de comandos vai te ajudar bastante para você dar um gasto de energia efetivo aí para o seu cachorro. Então, o que é essa introdução de comandos aí, cara? É quando você faz um senta, deita, um junto, um fica, tudo isso dentro da sua casa vai te ajudar bastante aí com o gasto de energia da sua cachorra, tá? É extremamente importante fazer isso. Beleza? Vamos ver aqui a segunda da Dani. Se alguém tiver alguma coisa a falar sobre a matéria, se alguém quiser conversar comigo, pedir, falar alguma coisa sobre o que aconteceu aqui, eu estou aqui agora esperando vocês, beleza? Daiane da Silva. Olá, meu cachorro corre bastante, brinca bastante com os brinquedos, mas ainda não é suficiente. Mas ainda não é suficiente. Açoa bastante, isso é normal? Eu não entendi esse acoa bastante. Acoa bastante. Mas vamos lá. Daiane, o que acaba acontecendo, sem dúvidas, é porque ele tem um gasto de energia físico efetivo, tá? Então eu posso falar isso para você. Está rolando esse gasto de energia físico, tá? Mas não tem um gasto de energia mental. E aí entra até uma outra situação. O cachorro correr, o cachorro solto, tem um gasto de energia físico muito menor do que um cachorro na guia, tá? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Porque o cachorro na guia, ele precisa se controlar, ele precisa andar junto, ele precisa... Tem algo que não deixa ele ir aonde ele quer. Então isso dá uma dificuldade para o cão e acaba dando um gasto de energia muito maior do que simplesmente só soltar o cachorro. Beleza? Se tiver mais alguém aí que quiser falar mais uma coisa, eu estou aqui. Beleza? Tá. Bom, galera. Então, é o seguinte. Vamos lá. Para quem está participando da Semana do Comportamento Canino, amanhã tem a última aula e ela vai ficar disponível, as três aulas disponíveis até domingo, tá bom? Está aqui o link de inscrição para vocês aqui. Link de inscrição da Semana do Comportamento Canino. Hoje à noite, às nove da noite, mais uma dica, tá? Então, mais uma pílula curta, né? Que eu retiro de palestras e tudo mais. Ó, o Júnior está falando o seguinte. Rafa, eu tenho treinado bastante com o Leon, com a bolinha. Cara, quando a gente treina com a bolinha, a gente dá duas coisas. Gasto de energia mental. Gasto de energia mental e gasto de energia físico. Porque ele entra num trabalho que ele tem que entender como brincar com a bolinha e tem que entender como brincar, o que ele tem que fazer para receber a bolinha. O Júnior, esse aqui, como é o caso nosso lá do Manual do Cão Ideal, o que você pode fazer é o seguinte. Troca o brinquedo. Ou, não sei se você está usando duas bolinhas iguais, tá? Mas troca o brinquedo. Troca para dois iguais. Se ele não solta, é porque ele gosta muito daquele. Então, se você conseguir algo que ele tenha interesse e que ele goste também, mas troca. Coloca dois brinquedos iguais, mas diferente da bolinha. É uma boa solução aí para você, para fazer esse trabalho de retriever. Ah, pronto, está explicado. Bolinhas diferentes. Trabalho de retriever são sempre com bolinhas iguais. Igual eu ensino no Manual do Cão Ideal, beleza? Sempre com duas bolinhas iguais. Se você tem uma bolinha diferente, não adianta. Tem que ser duas bolinhas iguais. Boa, estamos juntos. Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê, então, na nossa próxima live de quinta-feira. O que eu preciso aí de vocês agora é simples ajuda. Sempre que tiverem uma notícia que acham interessante ou que acham que é válida aí para eu discutir, para a gente bater um papo, para a gente gerar assunto aqui, me envia, envia direct, envia mensagem, envia qualquer coisa, e-mail, qualquer coisa do tipo aí para a gente conversar e para a gente falar sobre a notícia. Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 15 horas, com mais um Notícia do Cão. Lembrando, todos os dias, às 9 horas da noite, tem uma dica para vocês aí. Valeu, cara. Tamo junto. Impacto MCI. Ah, até falando sobre o Impacto MCI, sobre o aluno, né? Queria avisar vocês, né? Para quem ainda não é aluno, que está disponível também, quem quiser. Vou deixar o link aqui para vocês. Está disponível também o primeiro evento presencial do Manual do Cão Ideal. vai ser aberto, não somente para quem é aluno, tá bom? Então, quem quiser falar comigo aí sobre isso, vai poder participar. O primeiro evento aberto do Manual do Cão Ideal vai acontecer dia 27 do 10, tá bom? Qualquer coisa, é só me chamar aqui e a gente fala sobre isso. Tá? Galera, o seguinte. Eu fico por aqui e a gente se vê, então, na nossa próxima live, na nossa próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde. Lembrando, todos os dias, às 9 horas da noite, um novo post para vocês. E todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, mais um conteúdo diferenciado do podcast Passeio Guiado. E para quem é Manual do Cão Ideal, todos os dias tem coisa nova aí para vocês, lá dentro da plataforma e na interação, dentro da comunidade. Além disso, nos stories de melhores amigos. Valeu? Então, eu fico por aqui e a gente se vê na nossa próxima live.